Ah, eu adoro este lugar, com o minuto a despertar, a bebida vou voar. Aqui, somos todos um município, e saber a fecha ao mal, assim a curar. Mas, em mesmo assim, com os dois, em um ventinho, com os dois, são todos difíceis. Aqui, somos todos um município, e os dois, em uma sorta de barraso. Amém, casa no destino, нев Mainz do sol frio. Há, casa no destino, oh, garoto. Amém, casa no destino, vamos virar, aquele no par de chá. Outra vez, cuánto é bem? Vem garçom, tá que servia, tem doce guia, pra cá servia o meu som Vem garçom, tá cheiria, vai chegar, vai eu afixar Vem garçom, tá cheiria, vai chegar, vai eu afixar Vem o vencíndio do vencês, são todos bem-vindos Aqui, nós vamos desta luz, bem-vindos nesta luz Toda quando se me ligou, vá lá, vai que Vem garçom, tá que servia, tem doce guia, vai entrar sem me o euro Boa noite. 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 Eu sou calói, eu sou calói Eu sou calói, eu sou calói E as bocas são para fora, que o motivo já se foi Eu sou para longe, eu sou para longe A vontade é muito amada, não pode ser muito boi Eu sou para longe, eu sou para longe A vontade é muito amada, não pode ser muito amada Madrugada, madrugada, eu fiz para mim Eu sou para longe, eu sou para longe Eu sou para longe, eu sou para longe Eu sou para longe, eu sou para longe Agora para indicar aqui às meninas Aqui da associação Não é essa, não é essa A comida estava muito boa Estava ou não estava, sim ou não? Isto aqui é só mestres a culminar Agora! Música Eu sou para longe, eu sou para longe Música Eu sou para longe, eu sou para longe Eu sou para longe, eu sou para longe Música Música Eu sou para longe, eu sou para longe Eu sou para longe, eu sou para longe Música Eu sou para longe, eu sou para longe Música 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 Música